Muitas pessoas da produção como Ralph Macchio, o próprio intérprete de Terry Silver e até mesmo o criador de toda a saga Karate Kid, Robert Mark Kamen, não gostaram de trabalhar nesse filme. Apesar de o filme ter faturado mais de três vezes o seu valor com uma bilheteria de quase 39 milhões de dólares contra um orçamento de 12 milhões e meio de dólares. Tô de volta depois de uma férias de quase dois meses sem gravar vídeo. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso aqui, né? E agora vamos falar de Karate Kid 3, o desafio final, lançado em 30 de junho de 1989 e disponível na Netflix para você assistir assim que esse vídeo aqui acabar, hein? O katá em que Daniel treina é uma versão modificada do katá da vida real Seiyenshin, um katá ensinado em muitos estilos de Karate de Okinawa, incluindo o Goju Ryu, o estilo que inspirou o Karate Kid. Jonathan Avildsen, filho do diretor do filme John D. Avildsen, fez teste de tela para o papel de Mike Barnes. Ele fez seu trabalho tão bem que o papel de Snake Silver, filho de Terry, foi criado especialmente para ele. Nós sabemos que alguns atores não utilizam dublês e nem querem saber de dublês. E aqui em Karate Kid 3, durante as filmagens, Sean Cannon realizou todas as suas acrobacias, incluindo uma em que ele se lançou para a frente e caiu de bruxo. O cara fez isso 20 vezes até que o take certo fosse utilizado. Depois de tomar aspirina por 4 dias para lidar com a dor, Cannon ficou inconsciente e em um hospital ele foi diagnosticado com hemorragia interna causada por uma parede abdominal que foi rompida. Agora eu imagino a dor que esse cara estava sentindo. E ele ainda disse que a produção falava para ele que ele tinha que se recuperar logo, caso contrário eles iam colocar Brandon Lee no lugar dele. Sean Cannon derrotou outros 2 mil aspirantes a artes marciais pelo papel de Mike Barnes. O derrotou que eu estou dizendo, entenda que é não que ele saiu e lutou contra os 2 mil outros atores. É que entre esses 2 mil, ele se desempenhou tão bem para o papel que foi escolhido. Porque ele foi chamado para um teste de tela com Ralph Macchio e o prensou na parede. Em entrevista ele disse que fez de tudo para que ficasse com o papel. E assim impressionou todo mundo lá e acabou ficando realmente com o papel. Os únicos dois membros da equipe original que não retornaram para este filme foram o produtor executivo RJ Lewis e o diretor de fotografia James Crabe. que estava gravemente doente no momento da produção. James Crabe infelizmente morreu vítima de AIDS um mês antes do lançamento do filme. De acordo com Robin Levely, trabalhar com Ralph Macchio às vezes era difícil. Ele chegava atrasado, reclamava de certos aspectos do filme. Mais tarde, o Ralph explicou que o Karate Kid foi um lugar difícil de trabalhar, esse Karate Kid 3. Que ele não se importava nem um pouco com o filme, já que o roteiro, segundo ele mesmo, nunca esteve onde deveria estar. E aí, é onde eu te pergunto. O Ralph Macchio, ele estava certo mesmo? Karate Kid é ruim? Ou o Karate Kid é tão bom quanto o primeiro e o segundo e o Ralph estava só tendo algum ataque de estrelismo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Na época da seleção de elenco, Sean Cannon era faixa verde em Karate. Embora isso torne Cannon relativamente destreinado em comparação com a maioria dos personagens da série de filmes, ele ainda era o artista marcial mais experiente de todos os três vilões de Karate Kid. Já que todos os outros atores não tinham quase nenhum treinamento na época das filmagens. O personagem de Ralph Macchio deveria ter um relacionamento romântico com a personagem Jéssica, interpretada por Robin Lively. Mas ele pediu que o relacionamento deles fosse platônico, porque não queria que sua esposa ficasse com ciúmes. Além disso, a diferença de idade era desconfortável para todos os envolvidos. Como Macchio tinha 27 anos durante as filmagens, e Lively era menor de idade com apenas 16. E realmente se tornaria uma coisa estranha de se ver. Para não dizer que isso é quase um crime, se realmente não for um crime mesmo. De acordo com John Navildson, em uma entrevista, ele próprio não era fã deste filme. Mais um da produção direta que não gostou do filme. John considerou uma imitação horrível do primeiro filme Karate Kid, que confundiria aqueles que não viram os dois primeiros filmes e insultariam aqueles que viram. Tudo isso principalmente porque o roteiro foi escrito às pressas e reescrito de forma desleixada. Isso nas palavras de John Navildson. Agora, algo que é bem escrito e eu posso garantir para você, são as curiosidades que eu posto sobre filmes e séries lá no meu Instagram. Então me segue lá, arroba cinemaalexmichael, que eu conto com a sua participação, hein? Teoria da conspiração existe em tudo quanto é assunto. E em Karate Kid 3 não seria diferente. Aqui, os fãs dizem que Jessica trabalhava para Terry Silver manipulando Daniel. Robin Lively confirmou que nunca houve tal plano no roteiro e considerou a teoria ridícula. Bom, eu ainda não conheço você. Ah, desculpa. Daniel Larusso. Jessica Andrews. Oi. A empresa de videogames Tecnos Japan revelou que o personagem-chefe de seu jogo, Duke, tem um design original em Super Double Dragon baseado em Terry Silver. Ambos são altos, cabelos longos e presos em um rabo de cavalo. John Creeze foi inicialmente cotado para ter um papel maior no filme, mas devido aos conflitos do cronograma de filmagem de Martin Cove com Hard Time on Planet Heard, uma série de ficção que ele participava na época, a solução foi criar Terry Silver, um antagonista ainda mais louco e mais insano do que John Creeze. Eu tô quebrado e não tem pra onde ir. Está enganado. Você vai para o Tahiti. Agora. Thomas Ian Griffith cresceu estudando Karatê, Taekwondo, Kickboxing, Wrestling e Esgrima. Ele se envolveu cedo com as artes marciais, pois vivia se metendo em brigas no pátio da escola, mesma escola que a mãe dele era professora de dança. O kimono preto que Terry Silver usa no filme e a faixa são do próprio ator que não se sentia muito bem usando o kimono branco que lhe era fornecido pela equipe. Esse cara quer quebrar você, humilhar você, esvagar você no chão! Em uma entrevista, Robert Mark Kamen, o criador de Karatê Kid, disse que originalmente não queria escrever um terceiro filme, mas só concordou em fazê-lo quando o estúdio forçou sua mão e lhe pagou muito dinheiro, mas até hoje ele não tem muito orgulho desse filme, não. Cara, é muita gente que não gostou do filme. Ralf Mackel, Jonah Wildson, o Thomas Ian Griffith e o Robert Mark Kamen. Todo mundo que era envolvido com o filme não gostou do filme. Ralf Mackel, Pat Morita e Mark Incove são os únicos atores a aparecerem em todos os três filmes da trilogia original de Karatê Kid. Os outros dois vídeos sobre os dois primeiros filmes do Karatê Kid estão aqui no canal. Então, maratona aí, um grande abraço e até a próxima!